Eu sou a OSTP e vamos para mais uma narração no formato tutorial. E dessa vez vou narrar uma luta do Preda, considerado o melhor Urim do Brasil, versus Minibomba. Um jogador que está em ascensão, considerado também um dos melhores jogadores de Colim. E é isso aí, vamos lá. E temos aí o lendário vice-presidente dos Illuminati. E do outro lado temos Collin, a fanática assistente. E começa o primeiro round. Minibomba já começa acertando esse combo básico, terminando com Parabellum fraco, que deixa mais dois on-hit. Não se aproveita dos frames positivos da bobeira e o Preda consegue confirmar esse frente, soco médico cancelado com Metallic Spare. Curiosamente não emenda, vai para o jogo de Fireball. Volta para o neutro. Mais um frente soco médio na defesa, que é negativo, é menos dois, só pode defender. Sabe disso, Minibomba tenta o contra-ataque com essa frame trap, terminando com soco médio. Mais um soco médio aplicado de média distância, mas é bem defendido. Já arrisca seu primeiro pulo. Preda não faz antiaéreo, prefere ficar no controle de espaço. Volta para o neutro. Vai para o jogo de Fireball e consegue confirmar essa magia. Mais uma magia pegando na defesa. Faz um dash bem calculado, apenas para se manter no controle de espaço. Volta para o neutro. Consegue confirmar esse baixo chute médio que tem o alcance da rasteira do Rei Dern. Jogo de Fireball. Minibomba consegue passar essa magia, porém a recuperação do golpe é demorada. Preda já faz a frame trap para se livrar dessa pressão. Mais um baixo chute médio, porém é bem defendido. Minibomba risca esse dash na cara do oponente e é punido com baixo soco médio. Não confirma o combo, nem mesmo a catada. Prefere permanecer no neutro. Preda faz o soco médio abaixado de forma frustrada. Minibomba já faz o if punish. Combo básico terminando com o parabelo fraco. Preda não curtiu essa pressupada. Já faz o golpe. Foda-se, X. Se pegar, beleza. Se não pegar, está seguro. Ou seja, ele fica menos dois no bloco. Ainda pode defender. Comete o erro de não defender e é punido com baixo soco fraco. Minibomba não confirma o combo. Faz o baixo chute médio na defesa. Já risca mais um pulo com voadora, mas é bem defendido. Mais um soco médio abaixado. Aparentemente erra a frame trap e é punido com o combo básico terminando com o chariot tackle. Situação de mid. Pode continuar na pressão quando o oponente estiver se levantando. Faz o tick throw, mas acaba errando o tempo e é punido com um lindo combo completo terminando com o parabelo 1x. Prefere resetar com o vanity step. Tenta pescar o crush counter com esse chute forte, mas não é bem sucedido. Preda consegue confirmar um baixo chute médio se mantendo neutro. Mais um soco médio na defesa. Vai para o jogo de fireball. Mais um baixo chute médio bem defendido. E agora sim consegue confirmar o frente soco médio que já emenda com a esfera metálica. Soco médio no vazio apenas para disfarçar mais um golpe. Foda-se. E agora consegue confirmar mais uma situação de mid. Tenta a catada quando o oponente está se levantando, mas não é bem sucedido. Calcula a distância de seus golpes. Consegue confirmar um baixo chute fraco de uma distância bizarra. Aparentemente não dá para disputar botão contra esse monstro. Mini bomba ativa o V-trick do nada. Preda de forma inusitada. Já faz um dash na cara do oponente. Confirma a catada. Finaliza esse round aí com um jogo neutro impecável. Sem arriscar um único pulo. E começa o segundo round. Mini bomba já começa arriscando esse pulo que é punido com baixo soco médio. Seguido de um lindo shimmy. Confirma mais um baixo soco médio. Faz a frame trap e consegue confirmar. Termina com a fireball. Tenta o chute forte. Mini bomba faz o vant step X. Preda consegue a punição com baixo soco médio. Seguido de soco fraco abaixado. Não termina com um golpe especial. Tenta o soco médio em pé. E é punido com esse baixo soco fraco. Mini bomba faz a frame trap terminando com parabelo um fraco. E é negativo. Mas dessa distância ele fica safe. Ou seja, ele fica seguro. Preda tenta pescar o crush counter com esse soco forte. Mas não é bem sucedido. Faz mais um foda-se. Se pegar beleza. Se não pegar auto safe. Shari Otaku defendido. Ainda consegue confirmar um baixo chute fraco. Tenta o soco médio abaixado. Mas só acerta o vazio. Faz a fireball que acaba dando trade com o chute médio abaixado da Colim. Confirma um chute médio em pé que tem alcance monstruoso. Já foi dito anteriormente. Não dá para disputar botões com ele. Mini bomba muito esperto. Faz a base kill que tem essa habilidade de anular a explamação de golpes. Preda já cai se esquivando para trás para se livrar dessa pressão. Mini bomba vai para cima. Faz o chute médio abaixado cancelado em V-Trigger. Mais um chute médio abaixado. Mas é bem defendido. Volta para o neutro. Mais uma disputa de golpes normais. Aparentemente calculando a distância. Mini bomba risca. Mais um pulo com soco forte. Pega na defesa. Seguido de soco médio aplicado três vezes. Isso só é possível graças a ativação do V-Trigger. Volta para o neutro. Preda consegue confirmar mais um foda-se. E muito rápido. Mini bomba não consegue defender. Situação de mid. Apenas faz um chute fraco abaixado e volta para o neutro sem arriscar muito. Vai para o jogo de Fireball e confirma essa magia pegando em With Punish. Foi a magia média que deixa positivo. Pode continuar a pressão. Confirma um lindo soco médio em pé. Cancelado com o Shariotaka ou situação de mid. Tenta frame trap de baixo chute fraco com chute forte em pé. Mas é punido com baixo soco fraco da Colleen. Defende o soco forte em pé. Vai para o jogo de Fireball e controle de espaço. Alguns golpes no vazio para induzir o pulo do oponente. Mas não é bem sucedido. Mini bomba consegue confirmar um soco forte que pega em Crush Counter. E confirma um lindo combo completo terminando com Parabellum X. Faz a chuva de granizo enquanto o oponente está no chão. Preda se levanta ativando o Aegis Reflecto. E é surpreendido com a catada. Mini bomba tenta o chute médio abaixado quando o oponente está se levantando. E de forma desanimadora acaba não pegando. Preda já se levanta fazendo o overhead e consegue confirmar. Agora sim, mini bomba consegue confirmar um chute médio abaixado. Preda faz mais um Aegis Reflecto para dificultar a vida do oponente. Tenta mais um overhead, mas só acerta o vazio. Volta para o neutro. Mini bomba calcula a distância e confirma o pau de diamante. Porém se esbarra no Aegis Reflecto. Preda leva essa vitória fazendo um jogo neutro espetacular. Sem pular uma única vez. E chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Não deixem de conferir a playlist com os vídeos anteriores. Também tem um quadro cômico de Zoeira. E é isso aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho